O primeiro livro de Moisés chamado Gênesis. A criação dos céus e da terra e de tudo o que neles se contém. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, e chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas, chamou mares. E viu Deus que era bom, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie. E assim foi, e a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para aluminar a terra, e assim foi, e fez Deus dos grandes luminares. Luminares, o luminar maior, para governar o dia, e o luminar menor, para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, e Deus os pôs na expansão dos céus, para aluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo répteis de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, E enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra, e foi a tarde, e a manhã, o dia quinto. Continua, a criação dos seres viventes. Livro da Bíblia Sagrada, Gênesis 1, 24 E disse Deus, produz a terra a alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi, e fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie. Todo réptil da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, ou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, se vos há para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde, e a manhã, o dia sexto. Continua, Gênesis capítulo 2 Assim, os céus, e a terra, e todo o seu exército, foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Continua. A formação do Jardim do Éden Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, e se tornavam em quatro braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Evra, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há Pidleio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Kuzi. E o nome do terceiro rio é Hidekel, este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Continua, como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farliei uma disjuntoura que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo o animal, do campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e as aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava a disjuntoura que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e serrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora a poço dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão o seu pai, e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. E serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Você acabou de ouvir o primeiro livro de Moisés chamado Gênesis, capítulo 1 e o capítulo 2. Gênesis, capítulo 1 e o capítulo 2.